No vídeo de hoje, eu decidi fazer a maior loucura de todas Todo mundo sabe que tem vários youtubers aqui na cidade do Minecraft Utopia E muitos deles fazem muitas coisas quando não estão gravando Sim, a gente joga quando não tá gravando E eu fiquei pensando o seguinte E se eu vivesse uma câmera de segurança e conseguisse espionar literalmente todos eles Enquanto eles não tão gravando, não estão em call e não tão fazendo nada Pra gente saber o que eles fazem quando não tem ninguém por perto Se ficou curioso, vê o vídeo até o final, deixa o gostei e comenta qual foi a sua parte favorita, fechou? Seguinte, tô chegando aqui na loja criativa porque eu preciso comprar coisa boa e barata Hacker, seguinte Eu quero comprar um servidor de Minecraft ultra bom, rápido, pânico, pra ontem, agora É, eu não conheço nenhum assim O quê? Tu não sabe nenhum? Não Cara, eu tô te falando, Enxada Roche Eu quero um servidor da Enxada Roche Se você não sabe, eu vou te explicar o que é Enxada Roche é basicamente a melhor host de Minecraft Que trabalha com a galera da Irmandade há mais de um ano Todas as nossas séries, literalmente todas, são rocheadas pela Enxada Roche E ela é a melhor e mais barata de todas Pronto, tô aqui no site da Enxada Roche Um site muito bom e épico pra você comprar o seu servidor de Minecraft Vamos clicar e comece a usar E logo descendo um pouquinho a tela Vocês podem ver que já tem vários planos muito baratos, acessíveis e tops Por exemplo, eu jogo com 7 pessoas dentro do Minecraft Utopia e com alguns mods E aqui tá falando que é um servidor pra 8 pessoas Eu acho que eu vou escolher esse daqui E como se não fosse o suficiente, além de eu ter um servidor que é baratinho Eu posso comprar uma conta de Minecraft Por apenas R$99,90 E o melhor de tudo é que o código da sua conta Chega no seu e-mail pra você ativar aqui no site do Minecraft O site oficial Aqui tá custando mais ou menos R$26,95 Que hoje dá R$131 E aqui, com R$99,90 mais os R$30 do servidor Que é praticamente o mesmo valor Você sai com o servidor junto Pra mim vale muito a pena Não, e se não fosse o suficiente A gente ainda tem o cupom IRMANDADE Pra dar um desconto maior ainda Então, sério Se você ainda não tinha se decidido Eu tenho certeza que agora você mudou de opinião Enxerga a roxa Liga na descrição E use o cupom IRMANDADE Serem bem-vindos a mais um dia épico de Minecraft Utopia Mas, calma aí Já que vocês estão gostando tanto dos vídeos com câmera Eu decidi mostrar pra vocês O que acontece quando eu ligo as lâmpadas pra poder gravar 3, 2, 1 e... É como vocês viram Eu ganhei um sol na minha cara Quase, quase nada, né? Hoje no Minecraft Utopia Eu tô muito animado pra fazer várias coisas daora Porque pra quem não tá ligado Eu descobri que tem um parasita na minha casa Essa aqui é minha cama Embaixo dela tem uma máquina compacta Basicamente esse bloco Quando você tem um controle especial Você consegue entrar numa dimensão particular de um bloco E o Delete basicamente tá morando lá Então ele escondeu uma casa debaixo da minha cama E eu juro pra vocês que teve um momento Que eu tava entrando na minha casa E o Delete tava literalmente roubando coisa do meu baú E depois ele saiu por aqui pra fingir que não tava E pra gente tá indo pra casa dele Aí eu me escondi atrás de uma árvore E quando eu vi ele voltou pra lá Então hoje eu quero dar um jeito nisso O problema é que antes eu preciso pegar todos esses ovos aqui E esquentar pra fazer o ovo frito Porque no último vídeo eu fiz uma trolagem com todo mundo da Utopia Basicamente eu testei a ganância de todo mundo usando diamante falso Basicamente esse bloco de diamante aqui ó Não dá pra quebrar Mas o problema não é só o bloco de diamante O problema também é o chão É falso Ficou muito da hora E o que eu utilizei pra fazer isso foi projetores Então por exemplo Se eu quiser trocar esse bloco de grama Por uma crafting table O nosso chão vai se tornar um chão de bancada de trabalho Mas a parte que importa disso É que no meio dessas trolagens Eu precisava enganar o povo pra eles virem pra cara E eu consegui enganar o Carlin E eu fiz ele querer comprar um pack de pão com ovo de mim Por uma moedinha de ferro E eu até podia fazer o seguinte Vim aqui na loja da Pok Aliás, Oi Pok E comprar um pack de pão com ovo Só que custa uma moeda de ouro Então meio que eu acabei vendendo bem mais barato Do que deveria pro Carlin Então meio que eu tô ferrado Eu vou ter que fazer esses pães E vou ter que vender pra ele Mano, quem diria que meu tempo livre aqui no Minecraft Utopia É ser eu esquentando ovo Pra entregar pão com ovo na casa dos outros, né? Bom, querendo ou não Pelo menos eu tenho a motocada Eu posso ir rapidão, né? Chegamos aqui na casa do Carlin O único problema é que o Carlin não tem baú sobrando Aqui ó, consegui material pra craftar um Boa, baú E pão com ovo pro Carlin E aí, entrega feita, agora vamos pra casa Gente, temos um problema gigantesco Um problema iminente Eu tô voltando pra casa com a nossa motoca E em breve eu não vou ter mais o que fazer Porque o pior vai acontecer Gente, 3, 2, 1 E acabou minha gasolina Gente, minha gasolina acabou, ó Não anda mais, não anda mais Eu vou ter que chamar o reboco Não casou mesmo Mano, acabou minha gasolina no meio do caminho, mano Qual é a chance disso acontecer? Tá fácil pra ninguém, né? Tá, já estamos em casa aqui e rolou uma coisa muito engraçada Lembra que ontem eu coloquei essa placa Pra usar, paguei uma moeda de cobre Tem uma moeda de ferro Uma moeda de ferro vale 10 moedas de cobre Então, ou alguém tá usando o meu portal 10 vezes Ou a pessoa meio lelé da culpa Bom, querendo ou não Dinheiro é bom e nós gostamos Então eu não vou reclamar Agora é o seguinte Como eu falei, a gente hoje vai espionar O que os youtubers fazem quando ninguém tá vendo Quer dizer, ninguém é Aqui no bodypack tem um item muito legal Que se chama câmera A câmera de segurança Com ela, basicamente, a gente pode colocar uma câmera aqui E a gente pode assistir o que os outros estão fazendo Só que eu quero muito ver o que tem na base do Delete E ver o que ele tá fazendo lá Fora isso, tem a base do resto do povo também Porém, essa base do Delete Ela é uma máquina compacta E pra fazer, pra entrar nela Não adianta só apertar com o botão direito Ou só me agachar, nem nada do tipo Eu tenho que ter esse controlinho aqui Esse controlinho é o que faz a gente poder entrar nela E pra fazer ele, eu vou precisar de barra de ferro Livro, painel de vidro e olhos do Ender Então, ferro, painel de vidro, livro e pó de blaze A gente precisa de pérolas do Ender Honestamente, eu não sei se é a melhor ideia de todas Mas, vou tentar procurar no Nether Ó, tem uma Lucky Block ali Eu não vou abrir uma Lucky Block no Nether nunca na minha vida Bom, teoricamente, seguindo a lógica do Nether Nesse bioma aqui, ó Pode vir a nascer Endermas, né? Eu acho que a melhor alternativa que a gente tem É, em vez de ficar olhando, é a gente ir e procurar Tá bom, estamos andando pelo Nether Até agora, eu não achei Mas eu acho que se a gente continuar andando A gente tem a possibilidade de achar Gente, tô vendo um Enderman Tem um Enderman ali O único problema é aqueles outros mobs ali E... Toma! Agora fica aqui Boa, vem Gente, vou conseguir Enderpeu, será? Por favor Gente, mais uma Enderpeu A gente consegue fazer o nosso item Mano, é só achar mais um Enderman aqui no bioma, então Caraca, que sorte Aquele é o Enderman? Não E olha que estranho, gente Os cogumelão aqui na árvore Ih, peguei Dá para ir resistir, mas a Poison Vou guardar, achei legal Boa, pegamos nossas duas Enderpeus Agora a gente vai pra nossa zona de crafting Primeiro a gente pega as duas pérolas do Ender Coloca pó de Blaze E faz dois olhos do Ender Colocam aqui, um aqui Ferro Livro E painel de vidro Agora a gente tem o nosso controlinho pessoal Se tudo der certo É só a gente clicar aqui Que a gente vai pra base do internet E... Ué? Tem um negócio de livro Um negócio de fazer mochila E um sistema de baús Eu gosto que ele roubou quatro vidros de mim ontem E aqui tem três Ele usou um só Essa ele pegou de estoque pra ele Mas vamos saber Como que eu saio daqui? Ah, boa Sai Tá, a base do dolet é a base que eu mais quero espionar Porque ele tá de parasita na minha base Só que ele não tá online agora Então vamos aproveitar que só tem uma pula online agora E vamos começar a craftar nossas câmeras de segurança E testar elas, né? A primeira coisa que eu preciso É de uma telinha pra poder assistir as câmeras E pra fazer ela é até que barato Primeiro eu uso essa minha ferramenta De deixar blocos reforçados Coloco uma vidraça E rodei essa vidraça reforçada com ferro Temos nosso monitor Agora só falta a câmera Ó, peguei tudo que a gente vai precisar Basicamente a gente vai fazer nove bloquinhos de redstone Dá pra reforçar todos ao mesmo tempo? Uh, dá E os vidros também Eu só não sei se eu vou ter ferro suficiente pra isso na realidade É, não vou ter não Tá, fiz sete câmeras de segurança Eu vou pegar o resto dos ferros Eu quero fazer nove câmeras logo Porque eu já fico livre, tá ligado? A parte boa é que minerar aqui no Minecraft Utopia Sempre é bem legal Ainda mais porque tem essas picareta colorida Diferente Então eu fico tudo animado pra minerar Tá, já esquentamos nossos ferrinhos Agora a gente tem as nossas nove câmeras Eu acho que o ideal seria a gente testar uma câmera Antes de qualquer coisa, né? Então deixa eu colocar aqui Conectar ele aqui E vamos colocar mais uma câmera pra ter duas, né? Por exemplo, sei lá Uma câmera de segurança aqui pra nossa moto A gente tem que ter nossos testes, né? Ou funciona assim também Assim fica mais escondido ainda, né? Vamos pra algum local um pouquinho longe, né? Por exemplo, aqui E vamos olhar o nosso monitor de câmera Tá, aparece pra gente escolher qual câmera a gente quer ver Vamos ver a câmera 1 É a câmera da minha casa Tá bom Eu posso mover a câmera Eu posso dar zoom e tirar zoom Que da hora Tá, e pra mudar de câmera Eu saio da câmera e clico na outra Mano, essa câmera aqui é bem boa também, olha Mas ela pega uma área boa zona Tá bom Eu vi ali que ele tem um módulo de night vision nas câmeras, né? Pra eu remover a câmera é só o quebrar? Ou eu tenho que usar isso daqui? Ah, eu tenho que usar a minha ferramenta de remover itens Legal Eu fiz esse itemzinho aqui uns vídeos atrás Porque tudo que eu usar nesse mod de segurança Só dá pra ser removido com esse daqui Então, mano, se alguém vier com a picareta e não souber A pessoa não vai conseguir quebrar minha câmera Tá, a última coisa que eu quero testar é a câmera no escuro Mano, que da hora Também tá animado Aqui tá bem escuro Vou colocar minha câmera aqui Vou salvar ela aqui Tá, e agora eu vou ficar olhando pra cá e ligar a câmera Tá, tamo na caverna, tá bem escuro Aprendi Consigo ligar a night vision também Bem legal, bem legal Tá, tem uma função também de ativar esse tal de redstone Mas eu acho que ela não vai ser tão útil pra nós Agora, a gente só precisa então espalhar as câmeras Ah, que da hora Bom, obviamente, algumas câmeras eu vou colocar naquele modo escondido E outras não Estamos aqui na base do delete Na base dele, deixa eu pensar que é a melhor forma de esconder O legal é que a base dele sempre tá totalmente iluminada, né? Se eu colocar no chão, ela fica como? Não dá no chão Só dá nas paredes e no teto, né? Tá Eu acho que a coisa mais prática de se fazer é colocar lá no teto Assim, olha Ó, porque pensa comigo Pera aí, deixa eu tirar minha água, né? Pensa comigo Eu sou o delete e eu estou jogando aqui na minha base O que eu vou olhar? Eu vou olhar na altura do baú E eu vou olhar aqui Não tem por que eu olhar pro teto, tá ligado? Tá, conectei a câmera aqui Agora eu vou olhar na base dele aqui fingindo que eu sou ele Mano do céu Olha isso Perfeito, tá Vamos sair da base dele aqui antes que ele apareça Cara, eu acho que por segurança eu vou colocar na minha própria base Aqui assim, olha Boa Deixa eu testar Ó, tem uma câmera bem escondidinha aqui que não pega quase nada Assim, boa Ó, agora eu tenho uma câmera secreta que espiou na minha própria base também Tá Vamos colocar uma na casa do Apu também Na base do Apu já tem uma câmera Eu sei que daqui a pouquinho o House vai entrar pra arrumar as coisas pra depois gravar Então vamos pra base do House também, vamos colocar uma câmera lá Gente, tô aqui na base do House Mano, ele tá bem ali como vocês podem ver Eu vou botar minha câmera Vou ligar ela e eu vou vazar antes que ele desconfie de algo Porque a gente pode olhar de longe com a câmera Não tem problema Não tem porque ficar perto dele lá se arriscando Agora a gente pode começar a espiar os youtubers, mano Mas vamos só pra nossa casa ficar em segurança Porque eu não quero nenhum risco de alguém descobrir que sou eu que tô fazendo isso Tá, gente Tô aqui na minha casa Tô escondidinho, bonitinho Agora é o seguinte Vamos começar a ver o que os youtubers fazem Quando a gente literalmente não tá gravando, não tá fazendo nada Ó, a câmera número 4 é a câmera do House Vamos clicar nela Tá, funcionou? Tamo aqui Tá, pera O House tá na casa dele Eu consigo dar o zoom? Ó, olha o que ele tá indo Ele tá indo minerar O nome dele aparece ali Será que tem alguma coisa ali? O que ele tá fazendo? Não, ele saiu da mina Ué, olha as fornalhas dele Ele não vê a câmera, né? Será que ele tá vindo da câmera? Não, ele tá botando os carvão ali Olha, ele tem conseguido Ele tem conseguido uma conquista É, ele tá evoluindo no modpack Eu acho que ele tá fazendo alguma coisa de vídeo Ó, ele entrou na casa dele Dá mais um que isso? Não dá O que será que tem ali dentro? Ó, de novo na mina Eu acho que eu vou invadir aquela mina pra espionar, gente Tem alguma coisa Ó, ele tá descendo Agora ele foi mais longe que da última vez Mano, alguma coisa tem naquela mina Mas o que será que é? Mano, que da hora O que mais tem aqui ao redor Enquanto ele tá fazendo isso aqui, ó Mano, nossa, a câmera ficou bem escondida, né, gente? Ó, eu acho que ele não vai nem suspeitar Se tivesse como mudar a cor da câmera Meu Deus do céu Aí ia ser doido Aí ia ser doido Bom, eu vou continuar esperando aqui Pra ver se ele aparece Fazer mais alguma coisa, gente Dá o aviso de vocês Gente, ele tá subindo Ele tá subindo Ele tá subindo Tô gravando Tô gravando, gente Tô gravando Olha ele ali, ó Olha só pra testar, né Vai que a câmera solta som O que você sabe Ele não olhou, tá tudo certo Olha, ele tá plantando cenoura Que rolê aleatório, né Olha, ele tá gravando alguma coisa Não dá pra ver direito O que ele tá fazendo ali? Ué? Saiu um porco do chão Por que tinha um porco enterrado? Qual que é o sentido disso? Mano, quer saber? Chega de olhar o house, mano Mas isso aqui não tá normal, não Vamos olhar outra pessoa Gente, vamos selecionar Uma câmera aleatória aqui E vamos ver quem aparece Ué, aquela ali é minha? O dele entrou na minha casa Tá, eu já vejo ele Peraí Oh, essa câmera aqui é o Apu Ele tá online? Peraí Mano, tem um fantasma Na porta do Apu Peraí, dá pra usar a visão noturna? Dá pra usar a visão noturna Funcionou, tá Mano, o Apu tá Tem um fantasma na porta do Apu Qual a chance, mano? Imagina o fantasma não mata ele Não matou, não matou Mano, o que que eu tô fazendo ali? Será? Ele tava ali dentro Agora ele tá vendo Tem mais bicho, eu acho O legal é que é mó inteligente, né Acabou de aparecer um bicho Ele nem fecha a porta Ah, tá Ele vai ser de novo Mano, o meu maior medo É alguém achar a câmera Na moral Ah, não A câmera não pega ali Tem um rato na cabeça dele E agora? Ah, ele voltou Ainda bem Mano, tem um zumbizão nele Ah, ele tá limpando o terreno Mas por que tem um rato Na cabeça dele? Parece um rato venenoso Do esgoto Olha a cor do bicho, mano O olho dele Será que a puta gravando Não, ele não tá gravando não Eu acho que ele tá testando Coisa pra gravar alguma coisa Mano Isso é muito legal Se o rato dançasse também, né Mano Não, definitivamente Ele não tá gravando Porque ele não ia fazer Se tivesse gravando Não faria nenhum sentido, gente O rato bugou ali Ele tá correndo igual o Naruto Cara, primeiro house Tem um porco debaixo da terra E depois o meu outro amigo Aparece com um rato na cabeça E correndo igual o Naruto Honestamente Eu não sei se eu preciso Arrumar amigos novos Ou só tenho que ter medo De ficar igual Ó, agora ele Acho que ele vai decorar, né Sem a visão noturna Fica como? Nossa, fica um mau filme de terror, né Não, vou deixar a visão noturna Da câmera ligada Ah, ele tá colocando os matinhos Pra decorar a base Ó, o rato saiu agora Ué, acho que ele não consegue Colocar a boca com o rato na cabeça Talvez Muito estranho Bom, eu vi o Delete Entrando na minha casa Vamos dar uma olhada no Delete Espera Eu tô usando a câmera De dentro da minha casa Pera, pera, pera Tá bom Saí da câmera E Gente O Delete Removeu a compact machine daqui Isso é perfeito Significa Que a gente pode agora Espionar a base dele Sem que ele Sequer imagine Mano do céu Tá muito animado pra isso E tá curtindo também Deixa eu gostei Feijão Agora bora ver a base dele Tá Eu acho que era Câmera Número Quatro Gente, é o seguinte Já tô mais de cinco minutos Parado aqui Na câmera Na casa do Delete E eu vou ficar esperando É, aconteceu Beleza, né Aí sim Apareceu o Delete Então na base dele E eu acho que não tem como Elevei a câmera Porque a câmera é só um pontinho Então eu quero saber O que ele tá fazendo De tão importante Que ele teve que ficar De parasita na minha base, né Ué? Spawner? Tá, ele tem um ovo de creeper Um spawner de aranha E um de zumbi Eu acho que ele tá tentando Ver algum jeito dele Colocar o ovo de creeper Dentro do spawner Pra fazer o spawner de creeper Será que ele quer fazer Um vídeo disso, mano? Como que é? Tomar bigorna Mano, como que o cara Já tem spawner, mano? Tão cedo assim O que é aquilo ali? Tomar arma Ué, mas o zumbial Já tá vendendo arma, será? Mano, o Delete Em coisa boa não tá envolvido Com certeza Meu Deus do céu, mano Ainda bem que pelo menos Essa câmera não faz barulho E nada do tipo, né Peraí pra cá Não, não, não Não faz sentido ele tá olhando Acho que ele só ficou Só ficou ausente mesmo Porque ele não tá gravando nem nada, né Mano, minha câmera bugou Voltou pra cá, gente Do nada Ah, eu acho que Eu acho que ele só tá parado mesmo Tá, mano Que estranho, né Eu vou deixar aqui um tempinho parado Pra ver se acontece mais alguma coisa É, eu acho que nada Mas eu ainda tô Eu tô muito Eu tô muito Intrigado com esses spawner Ué, ele saiu Ah, continua funcionando aqui Isso ficou legal, né Ó, os spawner até parou de mexer Ele voltou Ele voltou Ele pegou o spawner agora E saiu Simples assim Se bem que, na real Agora que eu tenho a câmera na base do Delete E ele tá me infiltrado na minha base Eu tenho um planinho pra me filtrar na base dele Mas, vamos deixar isso pra outra hora Tchau